Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Meu nome é Messias e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer digitalização para o pendrive no vidro EADF na impressora HP LaserJet Pro 400 MFP modelo M425DN. Caso esse vídeo seja útil para vocês, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho. Então pessoal, para fazer a digitalização para o pendrive, pegue um pendrive comum, um pendrive que seja funcionando, conecte ele aqui na porta USB da impressora, somente conectar. Após você conectar na sua impressora, você faz a digitalização. Para fazer a digitalização no vidro, abre a tampa do scanner e coloque, por exemplo, se você for fazer uma digitalização de um cartão, ok, por exemplo, vamos supor que fique uma foto, se você quiser fazer uma digitalização de uma foto, por exemplo, coloca aqui em qualquer parte do vidro, ok, e abaixa a tampa. Agora, você vem aqui em, clica em USB, por exemplo, né, pode clicar aqui na última, aqui ó, digitalizar para unidade USB. Ou se não, você pode, você pode vir aqui direto aqui, ó, clicar aqui em digitalizar, aí nessa parte de cima, aqui ó, digitalizar para unidade USB. Clique nela. Agora, se você clicar aqui em digitalizar, vai fazer uma digitalização, porém em PDF, ok, o tipo de arquivo está como um PDF. Para você fazer digitalização de foto, né, você clica aqui em configurações, você vai, na primeira linha aqui, ó, tipo de arquivo a ser digitalizado. Clique nele e selecione o tipo de arquivo que você quer que ele seja, seja PDF ou JPEG. Clique em JPEG, se for para foto. Após isso, se você quiser dar mais uma melhorada nas configurações, você clica aqui em resolução. Aqui tem as resoluções 75, PPP, 150 e 300. Ok? Então, pode deixar como 150 ou 300. Se for foto, talvez seja 300, seria melhor. Ok? Tamanho do papel, você quer que digitaliza. Carta, a quarto ou legal, ok? Pode deixar como carta, por exemplo. É fonte. A fonte é, no caso aqui, é onde você vai digitalizar. Como nós estamos fazendo no vidro, é scan de mesa, ok? Se fosse no ADF, essa parte de cima aqui, ok? Seria scanner, seria alimentador de documentos. Seria a parte de cima, ok? Então, é só deixar a parte daqui mesmo, de scan de mesa. Após isso, clique em digitalizar. Clique em ok. Agora, se você quiser ver o que você digitalizou, você clica aqui em USB. Clique aqui em visualizar e imprimir fotos, no caso. Visualizar. No caso aqui tem quatro fotos, né? Quatro, aqui ó. Tem o primeiro que eu fiz uma digitalização antes. Tem um, eu coloquei um celular meu aqui, né? Por dentro. Fiz uma digitalização, fiz uma digitalização de uma placa. E por último, é essa aqui, ok? É do cartão. Nós acabamos de digitalizar. Muito pequeno o cartão, né? Acaba que dá para ver pouco. Então, é isso aí, ó. Como, se for foto, você consegue ver pelo painel. Em PDF, você não consegue ver, não. Você consegue ver o nome do arquivo, ok? Agora, vamos fazer uma digitalização de documentos no vidro, ok? Então, vamos aqui retirar o cartão, ok? Vamos aqui fazer uma digitalização de um arquivo, qualquer, de uma folha, né? Aqui no vidro. Coloque aqui a folha até no canto inferior esquerdo, na parte aqui, ok? Aliás, no canto superior, né? Na parte de cima, esquerda, até aqui na frente, na extremidade. Posicione certinho o papel A4, abaixe. E agora, vamos lá no painel. Aqui no painel, você pode vir aqui em configurações. Clique aqui em USB, ok? Pode clicar aqui em digitalizar, nessa terceira aqui, ok? Aqui tem as configurações que estão salvas, né? Tipo de arquivo JPEG, resolução 300, papel A4, mesa, ok? Mesa é o vidro, né? E o nome do arquivo, digitalizar. No caso aqui, como nós vamos fazer em PDF, vai ser um documento, tem que ser em PDF, né? Vamos aqui clicar em configurações, tipo de arquivo, colocamos aqui PDF, ok? Feito isso, é só clicar em digitalizar. Aqui está salvo. Se você quiser verificar ele, clica aqui em USB, imprimir documentos, por exemplo. Vai estar aqui, ó, HP scans. Vai ser esses aqui, ó, digitalizar PDF, ok? Esse aqui que nós acabamos de digitalizar. Agora, vamos fazer no vidro. Aliás, agora no ADF, ok? Fizemos no vidro, agora vamos fazer no ADF. Para fazer digitalização no ADF, vamos aqui no alimentador de documentos e colocamos a folha, né? Podemos colocar mais de uma, ok? Aqui no ADF. Acerta aqui as abas, né? Para o papel entrar bem alinhadinho. Coloca aqui. E lá no painel vai estar escrito documento carregado, né? Significando que tem papel lá no alimentador de documento, ok? Colocou o documento lá no ADF, que é o alimentador de documentos, você agora pode clicar em digitalizar. Pode clicar aqui. Nessa pastinha. Clica aqui, digitalizar para unidade USB, ok? Ou, como falei, pode clicar direto na USB também, aqui, ó. USB e nessa terceira parte aqui, onde tem essa pastinha. Tanto faz. Agora, se é um documento, é aconselhável você colocar ele em PDF mesmo, ok? Se você quiser ainda mudar alguma coisa, verificar algumas configurações, quiser mudar a resolução, o tamanho do papel, ok? Você clica aqui em configurações, por exemplo, quiser tipo de arquivo, no caso aqui é PDF, ok? Resolução, colocar 150, quiser mudar. Tamanho do papel, é A4, ok? Fonte, alimentador de documentos, é o ADF, que está ali em cima. Vamos olhar aqui mais para baixo. Prefixo, nome de arquivo. Eu acho que aqui, ó, você pode colocar até o nome de um arquivo, se você quiser, ok? Você pode até colocar até o nome de um arquivo aqui, ó. Está com luz aqui. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, aqui está digitalizar, né? Vamos clicar aqui em X. Vamos clicar aqui em X. Vamos ver se eu consigo. É aqui em cima, aqui, ó, prefixo, nome do arquivo. Você pode colocar o nome para um arquivo, ok? Podemos colocar aqui, tipo... Aqui está escrito digitalizar o nome de um arquivo, né? Aqui, próprio da impressora mesmo. Vamos aqui em... Apagar esse aqui, ok? Vamos escrever aqui, por exemplo... ADF, um nome qualquer aqui. ADF 2. Quer dizer, duas páginas, né? Vamos clicar em OK. E agora, podemos ver aqui, ó, que o arquivo está em salvo em PDF. O arquivo que vai ser digitalizado agora, duas páginas, vai ser... Vai estar no PDF, resolução dele é 150, tamanho do papel A4, um lado, nome do arquivo, ADF 2. Fora isso, agora, você pode clicar em digitalizar. Vai puxar uma. Vai puxar outra folha. Acabou de puxar, agora o arquivo está salvo. Já fica salvo como ADF 2. Ok, pessoal? Agora, se você quiser ver o arquivo, realmente, que você acabou de digitalizar, você clica aqui em USB, visualizar. Neste, né? O pendrive tem quatro arquivos, né? Quatro fotos. Para cá. É, nós vimos que estão vindo aqui as fotos, né? Vou voltar aqui, novamente, que o USB, no caso aqui, é visualizar, né? No caso aqui, se a gente quiser ver os documentos, nós temos que clicar aqui em imprimir, como se fosse imprimir. É, é... HP Scan, aqui o nome dele aqui, ó. ADF 2, acabamos de fazer a digitalização, PDF, ok? Esse aqui é do, né, do alimentador de folha, os outros aqui são do vidro, ok? Então, é dessa forma aí que faz a digitalização para o pendrive, ok? Se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe, ativa o sininho aí para você ser notificado com os vídeos novos. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu respondo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.